A fraca fria que sobrequeceu Pela aldeia, da geleia Por branca que a gente estendeu O sorvete do abençal, a fronha do rosal As caminas de joal, a freguesa do rosal O sorvete do abençal, a fronha do rosal As caminas de joal, a freguesa do rosal Ai, rios do queixo, e o sabão não mata E até lá aos peixes, ai, põe-nos cor de prata Como no mundo da coragem Tomem quem leve, até há quem olhar Água fria da ribeira Água fria que sobrequeceu Pela aldeia, da geleia Por branca que a gente estendeu O sorvete do abençal, a fronha do rosal As caminas de joal, a freguesa do rosal O sorvete do abençal, a fronha do rosal As caminas de joal, a freguesa do rosal